Olá, meus amores! Estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E, meus amores, hoje eu vou ter que fazer uma faxina aqui na casa, gente. Porque já tá chegando Natal, gente. Eu tenho que fazer aquela faxina pesada hoje pra amanhã eu não precisar fazer uma faxina pesada, entendeu? Amanhã eu tenho muita coisa pra resolver, né? Tenho que fazer panetone, tenho que adiantar muita coisa, né? Tenho que comprar algumas coisas lá na rua, né? Lá na cidade. E aí eu só tenho hoje, gente, pra limpar essa casa. A sorte é que eu já fui adiantando aqui algumas coisinhas, né? Guardando algumas coisas, tirando algumas coisas pra iniciar logo essa faxina. E antes de iniciar o vídeo, meus amores, não se esqueçam de deixar o seu like. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. E vamos pro vídeo. E, meus amores, olha a bagunça que tá aqui. Eu até tirei umas coisas que já estavam aqui, né? Que, inclusive, estão lá fora. Com sacolas. Coloquei algumas coisas em cima da bancada, da pia. Coloquei aqui na península. Fala com o pessoal, Sofia. Oi, pessoal. Aqui tá tudo bem, né, Sofia? Aham. Aí, gente, aqui, ó. Umas compras que eu fiz. Eu já coloquei tudo aqui em cima, né? Pra não ficar no chão. Porque eu vou esfregar, né, o chão. Pra tirar o excesso de sujeira que ficou desses dias, né? Da mudança. Porque tava chovendo muito, né? Ficou muita lama, tá vendo? Coloquei aqui o colchão, né? Aqui em cima do meu outro colchão. Pra não ficar no chão, né? Essas coisas. É porque depois eu vou colocar esses colchões ali no canto. E aí, depois das festas do final do ano, né? No caso do Natal. Eu vou levar novamente lá pra outra casa lá da cidade. E aí, depois das festas do final do ano. E aí, depois das festas do final do ano. E aí, depois das festas do final do ano. E aí, depois das festas do final do ano. E aí, depois das festas do final do ano. E aí, depois das festas do final do ano. E aí, depois das festas do final do ano. E aí, depois das festas do final do ano. E aí, depois das festas do final do ano. E aí, depois das festas do final do ano. E aí, depois das festas do final do ano. E aí, depois das festas do final do ano. E aí, depois das festas do final do ano. E aí, depois das festas do final do ano. E aí, depois do ano. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.